Bom, gente, esse é o túmulo da Patrícia, a juíza Patrícia Lourival, a senhora. Tá vendo aqui? Ele foi aberto porque o coveiro falou que foi feito mais uma ação. É logo nessa entradinha desse corredor aqui, quadra R, nos fundos do cemitério. Aqui, tá vendo? Tá cheio de caixas aqui, olha. Não, não tem caixas não, gente. Olha, tem um concreto, tá? Aqui é um concreto, tá tampando lá embaixo os caixões. Ali tem, olha, jazigo perpétuo. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. É, olha. Perpétuo da família Monte Lima Lourival. E aqui jaz a nossa juíza guerreira que combateu, né, o... Tentou combater e punir as milícias do Rio de Janeiro. ... Obrigado.